E como eram as relações com as aldeias espanholas? Era a mesma. Iam atacando, levavam coxas para aí. Llevavam lá com os... Nós nunca andámos assim no contrabando. Aqui não havia... Havia veneno, até veneno de contrabando. Às vezes, não estava assim. Já tínhamos assim, como dizia esta, para as calças. E aqui, isso... O que levavam para aí? Levavam ovos. Café. Um quilo de café. Que o espanyol era mais ruim que o português era melhor do que o espanyol. Por isso que veniam e levavam um quilo de café. E levavam outros que não teniam nada, eram pobres. Allá pelo Paradella no Castro. Rai a fronteira com Paradella. E entravam na casa do meu pai. Por trás, tinha uma cortina e um carreiro que iba direto ao Castro, a Espanha. E veniam todos para ali. E entravam todos os quais que entravam todos por a casa do meu pai. Tínhamos o corral e uns portones grandes para salir para fora. E entravam para ali. E naquela altura, claro, os guardas e os carabineiros... Era quando havia... Nem os carabineiros podiam venir. Os carabineiros estavam a serviço. E quedavam ali, na casa do meu pai. Enquanto o meu pai lhe iba a comprar um quilo de café ao... Ou eu. Ou eu, o meu irmão, mandávamos ir a comprar um quilo de café ao comércio. E ele quedava ali, a espera, que não o visse na rua, que vinicolaram e não podiam venir. Nem os espanholos podiam, nem os guardas, os carabineiros. Não podiam venir. E quedavam ali. Enquanto íbamos nós a comprá-lo, que éramos garotos pequenos. Íbamos ao comércio, comprávamos um quilo de café que nos mandava e depois levávamos para a Espanha. Era assim o contrabando com todos. Era pequenos. E outros pobres, que veniam pobres, que se criaram ali, veniam... Llevavam um quilo de café e levavam uma dúzia de ovos e vendiam-nos após allá. E era assim, na vida naquela altura era assim, criávamos assim. Os espanholos... Quando os espanholos vêm aqui, ou vos decidís allá, en que lengua falam? Allá e o espanhol. Allí hablan espanhol. Mas vos, quando vais allá, falais espanhol com eles? Eu hablo espanhol, o mesmo que... E eles? Eles não. Espanholos não hablan português. Eles não são capazes de falar português? Sempre. Era de vós que teníais que... Me gostava a mim muito saber falar português, mas te hablas espanhol. E hoje continua assim. Nós vamos a Espanha e temos que falar espanhol porque eles não falam. Mas eles vêm aqui e falam espanhol também. Falam espanhol mesmo, mas nós percebemos. Sim. Nós percebemos. Não era curiosidade. É, sim. Muito bem. E que tal se fala de mirandês aqui? Nós falámos mirandês, uma com a outra falámos mirandês. Estamos com outros e já de português. Claro. Não é o mesmo que falámos o mirandês que o português. Porque se há um que fala português, nós já falámos o português. Estamos eu e esta, ou esta, que estamos nós solos, falámos mirandês. E é assim. E é muito diferente o mirandês daqui das outras aldeias? Tem alguma... Não. O mirandês daqui fala-se... Nestas aldeias Ardoia todo... Todo mirandês uns com os outros. Estamos uns com os outros mirandês. Se vem um de fora e fala português, nós falámos o português mesmo. Falámos o português. Eu pude-te dar um exemplo naquilo que ele mirandês. Por exemplo, se agora estivesse aí alguém a tomar banho, e eu pude-lhe dizer assim, pude-lhe dizer assim, em tom de brincadeira, dizer assim, olha, olha, não te laves muito porque senão estragas a pele. Mas se lhe dizirem mirandês, pude-lhe dizer assim, olha, não te estejas a lhevar senão estragas-lhe a samarra. Estás a ver? Mas eu tenho uma filha, claro, tenho uma filha, e está uma afra, e o neto está uma afra. Vem aqui, não fala mirandês. Eles nunca falam, nunca falam mirandês. Sempre português. Porque estudo dorme. Porque estudo dorme, estudo dorme ali, tem um neto, o neto nasceu ali, de 36 anos. As pessoas mais novas que estão aqui na aldeia falam? Na aldeia falam mirandês, sim. Na aldeia falam todos mirandês uns com os outros, falam todos mirandês. E nós temos muito orgulho da nossa língua mirandês. Claro, claro que sim. Conhecidas a outras aldeias ou a mirandês, as pessoas sabem que são de xí? Nós conhecemos, não conhecemos já uns aos outros. Ah, porque sim, não é pola joengua. Conhecemos nós outros, nós falamos... A Miranda falamos o português correto? Claro. No, para eles falamos o português. A Miranda falamos o português. A Miranda falamos o português. A Miranda falamos o português. A Pallantres. Olha as coisas que eu te ensino. Sí, sí, sí. Aqui, rifanheiro ou Pallantre. Mas não é simpático isso? Ou sim? Sí, sí. E um dialeto, digamos que um dialeto. E há alguma palavra assim que esteja a perder no mirandês aqui? Em mirandês? Que se usava antigamente e já não se usa. Pois não sei. Alguma palavra? Não me lembro de haver uma palavra que se ouviu por deixar mirandês. Não me lembro. Eu sou a mais velha de todas. Claro. Não, porque nós aqui dizemos as palavras todas. Eu sou a mais velha. Fala-se igual, mirandês, que antigamente. Igual, igual que antigamente. Igual, igual, igual. Que igual. Antigamente, antigamente, os vizinhos se juntavam... Quando chegava a noite, acabavam de jantar. Olha, este vizinho juntava-se com aquele. Iba para a casa daquele. A passar o xerano. E juntavam-se os vizinhos com os outros. Depois cantavam. Depois, umas vezes rezava-se o terço. Depois, começavam a cantar. Cantavam todos em casa. Todos a cantar. E depois, cada um, no fim, iba cada um para a sua casa. Esses juntoiros eram aqui na rua ou em casa? Na casa. Dentro. Na candela. Na cozina. Na cozina. Fazíamos no inverno. O que... O que aconteceu aqui era que... Nós íbamos... Agora, na Itchamp, nós fomos da aldeia porque sabemos falar o português correto. Já estudiamos, já fazíamos as clases, já saímos daqui para fora. Mas, antigamente, eles sabiam que éramos da aldeia porque nós não sabíamos falar o português correto. Falávamos no mirandês. E íbamos ali e dizíamos, por exemplo, poder dizer assim... Imagina que eu que iba a Miranda e minha mãe dizia-me assim... Olha, trai-me um tubo de linhas para coger na máquina. De linhas para coger na máquina. E eu chegava lá e dizia-lhe ao homem... Ô senhor, não sei o quê, quero um tubo de linhas. Porque não sabia dizer linhas. Isso é um exemplo, não é? Porque eu disse essa palavra, mas podia ser outra qualquer. Pronto. E então, eles sabiam que nós que éramos da aldeia. Hoje já não sabem. Claro. Porque nós falamos também como eles falam na cidade. Falámos igual. Exatamente. E eles agora também falam mirandês, hein? E eu também falo mirandês porque eu fui criada aqui. Sim, sim. Embora eu havia vivido mais... Já tenho mais tempo de fora do que daqui. Mas as bases, quando era garota, ele já estava cá. E aonde se fala melhor o mirandês? Talvez na paradela. A paradela fala-se. A paradela fala-se bem o mirandês, sim. Talvez melhor. E assim, o mirandês são as palavras que nós dizemos. Só que depois já há uma espécie de um dialeto por trás, entende-se? Claro, claro, sim. Que nós já não o tenemos porque nós já salimos daqui para fora. Aqui é o caso da senhora Angelina e eu. Que nós já salimos daqui para fora e este sotaque, já o perdimos. A literatura não o perdeu tanto. A literatura não o perdeu tanto. E é capaz de ter mais um sotaque. Mas, essencialmente, aqui nestas aldeias era assim. Tchau. Tchau.